Música O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, edição de hoje, começa a partir de agora E estas são as nossas manchetes Capitão Ângelo é o comandante interino do 36º Batalhão de Polícia Militar Com sede em Farroupilha durante o período de férias do comandante titular, Major Juliano André Amaral Ele declara que a proposta é dar continuidade ao planejamento traçado para o batalhão De acordo com o Capitão Ângelo, nesta época do ano, a prioridade é reprimir as ocorrências na área do comércio A Associação Grêmio Esportivo São Luís segue a busca de recursos para a construção de estrutura Para a prática de treinos e atividades esportivas Uma das formas de colaborar pode ser por meio da doação do imposto de renda A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha promoveu excursão a gramado na quinta-feira Mais de 40 aposentados do município participaram da atividade Conhecer um Gramado e a Programação do Natal Luz Ainda será destaque na edição de hoje do nosso Jornal da Cidade Clube Santa Rita inaugurou galeria de fotos dos ex-presidentes e ex-soberanas da entidade Ato ocorreu na noite da quarta-feira, dia 13, dia 12 de dezembro, nas dependências do Clube Santa Rita E contou com a presença de autoridades municipais e convidados especiais Presidente do Santa Rita afirma que com a inauguração da galeria Está fechada a programação dos 90 anos do clube E aberta a programação alusiva ao centenário do Santa Rita Mulher foi presa no bairro América por tráfico de entorpecentes Maconha e cocaína foram encontradas com ela Tempo permanecerá com pancadas de chuvas no sul do Brasil nestes dias E temperaturas deverão permanecer elevadas Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora Aqui no Jornal da Cidade, o Telejornal da TV Cidade Farroupilha O nosso encontro diário com a notícia e com a informação O que é fato, o que acontece em Farroupilha Você vê aqui no nosso Jornal da Cidade O Telejornal da TV Cidade Farroupilha Nós vamos agora para o nosso primeiro espaço de apoiadores na volta Estaremos destacando, entre outras notícias Capitão Ângelo é o comandante interino do 36º Batalhão de Polícia Militar Com sede em Farroupilha Ele pretende dar continuidade à programação de atividades do batalhão Durante o período em que estiver no comando interino A Imobiliária Conceito tem para você o lugar dos seus sonhos Autos do Piemonte, no bairro São Luís Em área privilegiada Apartamentos e dois dormitórios Sala, cozinha Área de serviço churrasqueira individual Sacada, piso, porcelanado, gás central e água quente Prédio com torre única Dois elevadores Box de garagem E salão de festas Financiamento pelo Minha Casa Minha Vida Com possibilidade de utilização do FGTS Entrada parcelada em até 36 vezes sem juros Venha para a Imobiliária Conceito E não perca a oportunidade de fazer um grande negócio Que vai mudar a sua vida Tá difícil pra ler esse jornal Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha Mas vai lá no Mercadão dos Óculos Qualidade com preço justo Você só encontra no Mercadão dos Óculos No Mercadão dos Óculos Fagopilha Quem escolhe a promoção é você Lentes em dobro ou armação grátis Consulte detalhes da promoção na loja Mercadão dos Óculos Fagopilha Armações e lentes Ninguém vende mais barato do que a gente Avenida Júlio de Cacílios 852 Centro Fone 3261-6320 Tchau, vim e tudo igual O programa Jornal da Cidade O telejornal da TV Cidade Fagopilha A notícia e a informação Na dose que você necessita Para o seu dia a dia Já está de volta aqui pela nossa TV Cidade Fagopilha E a partir de agora A informação vem com os seus detalhes O 36º Batalhão de Polícia Militar Com sede em Fagopilha Está sendo comandado interinamente Pelo Capitão Ângelo Durante o período de férias Do comandante titular Major Juliano André Amaral Desde a última segunda-feira O Capitão Ângelo Responde pelo comando interino Do batalhão Ele destaca que a prioridade É dar continuidade ao planejamento Traçado para o batalhão De acordo com o Capitão Ângelo Nesta época do ano Uma das grandes atenções Está em reprimir As ocorrências na área do comércio O comandante interino Do 36º BPM Em Fagopilha Explica como pretende Realizar o trabalho A frente do batalhão Com certeza A gente aí Estará no comando do batalhão Interinamente Por um período até curto Durante as feiras Major Juliano E vamos dar continuidade Sim Ao trabalho operacional Que vem sendo desenvolvido No decorrer do ano Certo Todas as operações Tradicionais Rotineiras Elas terão continuidade Talvez até um pouco mais Intensivas Nesta época do ano Por ser proximidade Do Natal e Ano Novo É, com certeza O mês de dezembro Ele é um período Que nós colocamos Em desenvolvimento A Operação Papai Noel Com foco A reprimir Ocorrências No âmbito do comércio E estaremos aí Dando continuidade E dando ênfase Em especial também A esta operação A Operação Papai Noel Visa colocar mais PMs nas ruas Oferecer esta segurança De garantia Para o próprio cidadão Para os lojistas Enfim, para as pessoas Esse é o grande foco Com certeza Ocorre, digamos assim Um redirecionamento Dos nossos recursos Para esse nicho Onde sabemos que aumenta muito O fluxo de valores No comércio O fluxo de pessoas Nas ruas E a Brigada Militar Com certeza Se faz presente Afim de garantir A segurança De todos É a primeira vez Que o senhor Chega ao comando Interinamente De um batalhão? Não, não Já comandamos O 36 BPM Interinamente Desde 2014 2014 Eu fui transferido Aqui para o 36º BPM Comandei 4 anos e meio A segunda companhia Que abrange Flores Acuim Mais 5 municípios E também A gente vem já Há um bom tempo Exercitando o comando Nessas vacâncias É um trabalho Bastante Bastante Complexo Por envolver Diversos municípios Claro que o batalhão Está sediado aqui em Farropilha Farropilha é um município Sede Mas tem outros municípios Que também estão Os cuidados do batalhão É uma dinâmica Muito grande O trabalho De comandante É, realmente O 36 BPM Ele abrange O município de Farropilha E mais 6 municípios Pertensantes A segunda companhia Onde temos Floriza Cunha São Marcos Antônio Prado Nova Roma IP E com certeza Existe uma dinâmica Aí Afim de que a gente Consiga atender Operacionalmente As demandas De todos esses municípios Pelo fato de Farropilha Nossa região Ser uma região De passagem Estar no meio De Caxias Bento Gonçalves Municípios grandes A segurança pública Que também requer Uma atenção Ainda mais dedicada Em especial Sim Farropilha Além de ser A sede do batalhão Possui a característica De ser um corredor Então isso aí Propicia Que muitos Delinquentes Após o cometimento De delitos Eles acabam Digamos assim Percorrendo As vias As vias Da nossa cidade Um cuidado Muito especial Também tem que ser Chamada A atenção Para o pessoal Do interior Porque o interior Oferece mais oportunidades Ainda para os criminosos Com certeza Com certeza A gente desde que Até quando eu comandava A segunda companhia Lá de Flores da Cunha Que é caracterizada Por uma extensa Gama de propriedades Rorais A gente sempre Frisa Perante a mídia Alguns cuidados Que esses proprietários Devem ter Como manter As residências As suas propriedades Fechadas Tomar cuidado Quando dá Contratação De funcionários Que vão atuar Nas safras E assim por diante Aí está A preocupação Do capitão Ângelo Com relação A segurança No interior Hoje o interior Está muito visado Pela criminalidade Também Aquele ditado Aquela situação De deixar As portas Das casas Abertas Como era no passado Hoje não dá mais É necessário Tomar uma série De precauções E ter muita cautela Lembremos De que a segurança É feita por todos Nós também O programa Jornal da Cidade Segue e destaca A Associação Grêmio Esportivo São Luís Busca recursos Para a construção De estrutura Para a prática De treinos E de esportes A Associação Grêmio Esportivo São Luís Promoveu Há alguns dias Um encontro Para mostrar Como está O projeto De captação De recursos Financeiros Para a construção Da estrutura Para a prática De treinos E jogos Do montante De recursos Necessários Para realizar O projeto Ainda falta Mais da metade Dos valores O evento Contou Com a presença Da contadora Nádia Emer Grasseli Que explanou Sobre a destinação De recursos Do imposto De renda Para o projeto O coordenador Do projeto Esportes Com Educação Avalia Que o encontro Foi produtivo E mostrou A força Das escolinhas Do Grêmio Esportivo São Luís Há mais de 15 anos Foi muito interessante A nossa reunião Hoje Com os participantes Estamos satisfeitos Por ter captado mais E a intenção Justamente É conscientizar Demonstrar E justamente Trazer com que As pessoas Que colaboram Sejam pessoas físicas Ou jurídicas Elas entendam O projeto Primeiramente Leandro Porque faz parte De qual a nossa ideia Pelo social Como O que a gente Quer fazer Com o nosso projeto Como nós Já temos Uma tradição Com a escolinha Há mais de 15 anos Então Esse projeto Ampliando E melhorando As condições Nós teremos Para O nosso Nossos alunos Nossos atletas O nosso Farroupilhense E também A região Que também Interage Aqui Em grandes jogos Sejam regionais Ou estaduais Para que tenhamos Uma estrutura Melhor Então Não é fácil Que a gente Possa também Dar continuidade A esse projeto Mas A gente Sabe Da sensibilidade Das pessoas De que Quando querem ajudar Fazem esse esforço Sejam as pessoas Jurídicas Fazendo com que A gente possa Captar Parte do Imposto De renda Claro que é Só 1% Na lei Dos esportes E Já na pessoa Física É 6% Então Nós já temos Uma condição Melhor Até nas pessoas Físicas Porém Porém Os valores Também São Bem Menores Do que Uma pessoa Jurídica Mas Mesmo assim A gente Quer Transferir Para as pessoas Que conheçam Melhor Essa nossa Estrutura O que a gente Quer E fazer Pelo social Nós precisamos Formar Cidadãos Não só Aquele atleta Com toda aquela Ambição Que realmente Faz parte É importante Isso Mas nós queremos Formar cidadão O grande objetivo É trabalhar Com o futuro Ou seja Preparar O jovem De hoje A criança O adolescente Para que ele Realmente Também Tenha um futuro E acima de tudo Envolver na prática Esportiva Claro Porque Esse contraturno Escolar É o que faz Muito bem Para as crianças Principalmente Aquelas mais carentes Que não tem Condições Lá de ter Alguns cursos No contraturno De frequentar Outras escolas Então nós temos Parte Primeiramente Daqueles Pequenos atletas Que gostam Disto São organizados E aqui tem Um novo processo De reeducação Dentro do contraturno Ele precisa estar Bem na escola Para que ele Possa treinar aqui Porque senão A professora Neuza Faz com que ele Volte somente Para a escola E também Ao mesmo tempo A formação dele Como pessoa Personalidade E que ele possa ser Um cidadão Que na profissão dele Futuro Também tenha Aquilo que ele Aprendeu No grupo Aquilo que ele Aprendeu Na equipe As conquistas Feitas em tal época Deve ficar na memória De todos E é que Com isso Que a gente Também faz Com que haja Uma satisfação Para nós Que trabalhamos Pelo social E para eles Que recebem Estas informações Que ele recebe Este carinho Também Do professor Wilson E toda a sua equipe Para que dê continuidade Tanto na escola Como em casa Pois é Está aí uma boa Alternativa Para a destinação De uma parte De um percentual Do seu imposto De renda Que você precisa pagar Ao governo Por que enviar Para Brasília Deixe aqui em Farroupilha Informe-se junto Ao seu contador E você tem a oportunidade De destinar Parte do percentual Do imposto Que pagaria Aqui para a sua cidade Reverta-o Para investimentos Na sua cidade E o projeto Das Escolinhas Do Grêmio Esportivo São Luís É uma ótima pedida Informe-se junto Ao seu contador O programa Jornal da Cidade Vai para o espaço Dos apoiadores Em seguida Voltaremos para destacar A Popemfar Realizou viagem A Gramado Na última quinta-feira Mais de 40 aposentados Do município Foram à cidade E conheceram O Natal Luz de Gramado Música 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 Hard Rock Café Gramado Planejado Planejado exclusivamente Para você O mais importante Empreendimento turístico Do estado Está em Gramado Com várias atrações Loja de souvenir Pub Restaurante temático Centro de eventos Cozinha internacional E a mais importante Memorabilha do mundo Hard Rock Café Gramado A marca que vai mudar Para o turismo brasileiro Música 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 Mercadão dos óculos Fagopilha Armações e lentes Ninguém vende mais barato Do que a gente Avenida Júlio de Cacilhos 852 Centro Fone 3261 6320 Tchau Vinhê tuti qua A imobiliária conceito Tem para você O lugar dos seus sonhos Autos do Piemonte No bairro São Luís Em área privilegiada Apartamentos e dois dormitórios Sala Cozinha Área de serviço Churrasqueira individual Sacada Piso Porcelanado Gás central E água quente Prédio com torre única Dois elevadores Box de garagem E salão de festas Financiamento Pelo Minha Casa Minha Vida Com possibilidade De utilização Do FGTS Entrada parcelada Em até 36 vezes Sem juros Venha para a imobiliária Conceito E não perca A oportunidade De fazer Um grande negócio Que vai mudar A sua vida Consultório dentário Do doutor Gelson Bregolin Atende em todas As áreas Da odontologia Na restauração Da estética dentária Aparelhos ortodônticos Tratamentos gengivais Nas próteses em geral Implantes Nas cirurgias corretivas Clareamentos Limpeza da placa bacteriana Experiência de 30 anos Onde atua juntamente Com uma equipe de profissionais De alta capacitação De alta capacitação Experiência E competência Em todos os trabalhos Agende sua consulta Periodicamente E mantenha seus dentes Fortes Saudáveis E seu sorriso bonito Atendimento personalizado É no consultório dentário Do doutor Gelson Bregolin Rua Pinheiro Machado Rua Pinheiro Machado Sala 304 Fone 3261 3331 Empreendedor Aproveite o novo programa Para pagar suas dívidas Do ICMS O Refaz E regularize a sua situação Ao aderir ao Refaz Até 26 de dezembro Você pode quitar a sua dívida Com juros reduzidos Em até 40% E ganhe descontos De até 100% Nas multas Coloque as suas contas Em dia E faça a sua parte Para que o Rio Grande Ofereça melhores serviços Na educação Na saúde Na infraestrutura E na segurança Refaz 2018 Governo do Estado Todos pelo Rio Grande O programa Jornal da Cidade O nosso noticioso Completo do dia Já está de volta No ar aqui pela TV Cidade Farropilha A informação do momento As principais notícias Do nosso município Você vê na TV Cidade O que é daqui Você vê por aqui E a informação Continua Clube Santa Rita Inaugurou Galeria de fotos De ex-presidentes E ex-soberanas Da entidade O Clube Santa Rita Inaugurou na noite Da quarta-feira Dia 12 de dezembro A galeria de fotos Dos ex-presidentes E ex-soberanas Da entidade A solenidade Reuniu autoridades Municipais E convidados Especiais A inauguração Da galeria Fechou a programação Das comemorações Dos 90 anos Do Clube Santa Rita E deflagrou O projeto Rumo aos 100 anos Durante o evento O Poder Público Municipal Assinou um termo De compromisso Para a abertura De um novo acesso A sede campestre A partir da Rua Coronel Pena de Moraes Pelo centro Da cidade O presidente Do Clube Santa Rita Destaca Que a galeria De ex-presidentes E ex-soberanas É histórica Porque não Deixará No esquecimento Os que tanto Trabalharam Ao longo Dos 90 anos Do clube O Santa Rita Hoje Está inaugurando Essa galeria Histórica Para Não esquecer Das pessoas Que trabalharam Pelo clube Os fundadores Os ex-presidentes As ex-rainha Todo o pessoal Que trabalhou Nesses 90 anos Em prol Do Clube Santa Rita Dessa paixão Faropilhense Que é o clube Estão aí Então Nomeados Os fatos Importantes Desses 90 anos Temos A revista Que o jornal Informante Está editando Nos ajudou A editar Então entre a revista E essa galeria O clube Santa Rita Vai ficar Para as gerações Futuras Presidentes E também As soberanas Fica bem aqui No hall De entrada Bem visível Perfeitamente A história É antiga São 90 anos De história Fatos pitorescos Fatos importantes Mas a galeria Realmente Ela Ela retrata Tudo isso De uma maneira Bem Bem moderna Né Numa estrutura Que foi feita Para durar Muitos anos Para que as pessoas Que passarem Pelo clube Entrarem Pelo clube Possam Ver Analisar E relembrar Essa Esse nascimento Do clube Porque temos aí Até os fundadores Todos os ex-presidentes Todas as ex-soberanas E Vamos dizer assim Pessoas que merecem Não serem esquecidas Pelo povo de Farropilha O evento fecha As comemorações Dos 90 anos Do clube Santa Rita Perfeitamente Nós Então Para Esses 90 anos Nós estamos Encerrando Né Essa é a última O último evento Da comemoração Dos 90 anos E estamos A partir de hoje Lançando Rumo aos 100 anos O clube Santa Rita Rumo aos 100 anos Tivemos a oportunidade Do prefeito Clayton Gonçalves Assinar um termo De compromisso Com a gente De abrir uma nova Sede Uma nova Um novo acesso Para a sede Campestre Prometeu que para janeiro Também vai estar pronto Então Rumo aos 100 anos Do clube Santa Rita Com acesso mais moderno Para a sede Campestre E com novas propostas De lazer Para toda a comunidade De Farropilha Representa muito Esse novo acesso Isso aí pela Coronel Pena de Moraes Com certeza Nós temos lá Uma sede Campestre Maravilhosa Com uma estrutura Muito bacana E hoje Nós estamos Com um problema Muito sério Para chegar lá A partir desse novo Acesso aberto Vão ser inúmeras As opções De investimento Que podemos fazer Na sede Campestre Porque A partir do momento Que nós tivermos Um acesso Praticamente De um quilômetro e meio Do centro da cidade Nós podemos pensar Em fazer Muita coisa Para o associado Para o frequentador Do clube Belo trabalho Também um reconhecimento A altura de tantas pessoas Que emprestaram o seu tempo E emprestaram o seu tempo E o seu conhecimento Para o nosso querido Clube Santa Rita Ex-presidentes Ex-soberanas Do clube Também que Tanto trabalharam Com tanta dedicação E amor Então estão reconhecidos Na galeria De fotos Dos ex-presidentes E ex-soberanas Do nosso Santa Rita O Jornal da Cidade Segue E agora destaca A Popemfar Promoveu Excursão A Gramado Na quinta-feira Dia 13 de dezembro A cidade Referência No Natal No Rio Grande do Sul E também no Brasil Está toda Enfeitada E iluminada O Natal Luz e Gramado Chega aos seus dias Mais importantes Por toda a parte A decoração natalina Está presente Nas ruas e avenidas Nas casas No comércio Enfim O clima de Natal Domina Gramado Na quinta-feira Dia 13 de dezembro Uma excursão Promovida pela Associação dos Aposentados E Pensionistas De Farroupilha Levou mais De 40 integrantes A Gramado Durante a parte Da manhã E também no período Da tarde Os aposentados Puderam passear Pela cidade E conferir de perto A decoração Preparada para O Natal Luz 2018 De Gramado Olha Leandro E todos Que nos assistem Aqui na TV Cidade Inicialmente Um agradecimento Muito Mas muito grande A TV Cidade Que reconhece E vê o valor Dos aposentados Os olhos Dos governos Que não reconhecem Não sabem O que os aposentados Representam Representaram No município No estado No país É um legado Muito grande Se existem Hoje municípios Fortes Estado forte E também O país Deve-se Muitos aposentados Que na Somos cidade Fizeram Nossas transgressões De trabalho Contribuindo Trabalharam E estão aposentados A TV Cidade Reconhece E nós estamos Extremamente felizes E agradecidos A direção da TV Cidade A você Leandro Que vem dessa cobertura Com essa nossa excursão Porque nós podemos fazer O que? Pegar nossos aposentados E achar um meio De recriação E uma série De viagens Como aconteceu No dia de hoje Aqui na cidade De Gramado Nós havíamos feito Em Lajado Existem mais duas previstas É o retorno Que a gente pode fazer A todos os aposentados Aí de Farrofilha Que não fazem parte Da associação Nós procurem Nós estamos Proporcionando Momentos felizes De viagem Uma integração Todo mundo aqui É uma irmandade Uma verdadeira família E o que mais Nós deixa felizes Satisfeitos Que nós estamos Viajando Estamos visitando Como no caso De Gramado Quando está preparado Para Nataluz Com preço extremamente Assessivo Que cabe na palma Da mão De cada aposentado E o que nos deixa Gratificados Que nós temos Uma emissora De televisão Acompanhando A nossa jornada Mostrando para a cidade Que existe uma Pompemar Que trabalha Para os aposentados E que é mais importante Que existe uma TV Que atende E sabe Da importância Dos aposentados O grande propósito É proporcionar Também aos aposentados E seus familiares Um congraçamento De final de ano E vivermos Um Natal E uma passagem De ano Melhor É um dos nossos Objetivos Principalmente Que nós estamos Visando agora Com essa Com esse departamento Que nós criamos Departamento Que não havia Na associação Departamento De viagens E turismo Onde temos Duas diretoras A Ana Zilda E a Yolanda Boneto Essas duas Então já estão Programando mais Duas viagens Que vai sair Em seguida Nós estamos Planejando as águas Termais do Prata E depois O Camarado Sul E outras A senhora E o senhor Que é aposentado Que tiver uma grande Ideia de uma excursão Que a gente possa Sair de manhã Retornar na parte Da tarde E nós Nos encarregamos De fazer com que Ela se torna Acessível E que venha Dentro do nosso Próprio orçamento Porque sabe-se Que o aposentado Hoje não tem Um grande Retributo Se diz Respeito a salários Portanto Os que quiserem fazer Entre com a gente Converse com a gente E nós deixem Sugestão Que nós vamos buscar Essa maneira De fazer essa integração E isso é o nosso caminho É o nosso objetivo É o nosso trabalho Realizado com a viagem De hoje É um projeto Que se inicia Ou que ganha Corpo Dentro da Popemfá Olha Eu tive uma criação De nunca chegar A perfeição Eu lembro Quando fazia um curso De São Paulo E que chegou Um professor Belga E dizia pra nós Melhor dizer Sueco Jamais vou dar Nota 10 A esses alunos Por mais perfeito Que seja a matéria De hoje Porque amanhã Essa nota Será superada Então estou feliz Satisfeito Foi uma grande viagem Mas eu acredito Que a gente Pode fazer melhor É não tem o que falar Sobre Gramado Porque Gramado É a referência No Natal Enfim Com uma decoração Muito própria Uma cultura Das pessoas Que moram Em Gramado Também do zelo Do cuidado Para toda a decoração Que está em via pública Enfim A cidade Respira Natal Transpira Natal E parabéns A Popenfar Por ter promovido Esta excursão A Gramado Com parte Dos seus associados Foi um dia Bastante interessante Diferente E acima de tudo Divertido O programa Jornal da Cidade Agora traz O plantão policial Mulher foi presa No bairro América Por tráfico De entorpecentes Maconha E cocaína Foram encontradas Com ela A guarnição Da brigada militar Se deslocou Até a rua Prefeito João Grandene No bairro América Por solicitação Do efetivo Do setor De inteligência Que estava Monitorando Uma pessoa Suspeita Ao chegar No local Foi abordada Uma senhora As informações Iniciais Davam conta De que havia Denúncia De que ela Estaria Com quantidade Expressiva De drogas Sob a sua Guarda Em revista No interior Da residência Da mulher Foi localizado Um pacote Com setecentos e oitenta Gramas De maconha E três buchas De cocaína Pesando um quilo A mulher Foi conduzida Ao hospital Beneficente São Carlos E posteriormente A delegacia Da polícia civil De Farropilha Onde foi lavrado O flagrante Por tráfico De entorpecentes O fato Ocorreu Na metade Da tarde Da última Quarta-feira Agora no programa Jornal da cidade Vamos para A meteorologia Pancadas de chuvas Continuarão Nestes dias E temperaturas Deverão seguir Elevadas Vamos acompanhar Também o prognóstico Do acumulado De chuva Para os próximos dias Em todo o centro-sul Do Brasil E também Em todo o território Nacional Todos os detalhes No boletim Da Climatempo Meteorologia As pancadas de chuva Vão retornar Aos três estados Do sul do Brasil Nos próximos dias Uma área De baixa pressão Atmosférica Vai atuar Entre o Paraguai E o norte Da Argentina E juntamente Com a passagem De uma frente fria Pelo litoral Vai estimular A formação De nuvens carregadas O maior volume De chuva Esperado Para a fronteira Do Rio Grande do Sul Com o Uruguai Chegando a 150 milímetros No centro-norte Gaúcho No sul De Santaarina No oeste E no leste Do Paraná Entre 80 A 100 milímetros Outras áreas Da região Poderão Em torno De 50 milímetros No sudeste O excesso De calor Vai ajudar A formar As nuvens De chuva E uma frente fria É esperada Entre a terça E a quarta-feira Entre São Paulo Minas Gerais E o Rio de Janeiro Os quilômetros São mais volumosos A estimativa É de 80 milímetros Para áreas Do leste paulista E 100 milímetros Na zona Doeste E no sul De Minas Gerais Chuvas volumosas Também tendem a ocorrer Sobre o norte E o nordeste Entre o Ceará E o Maranhão Pode chover 80 milímetros A região norte Continua com grandes Acumulados Variando de 80 A 100 milímetros Na maioria Dos estados O centro-norte Terá pancadas De chuva Porém Na comparação Com as outras regiões Os volumes serão menores Em Goiás E no dia A previsão É de 50 milímetros É e com a previsão Do tempo Indicando então A continuidade Das pancadas De chuvas E também Do calor Das altas temperaturas Nós estamos chegando Ao final da edição De hoje Do programa Jornal da Cidade O telejornal da TV Cidade Farroupilha O nosso encontro diário Com a notícia E com a informação O que é fato O que acontece Em Farroupilha Você vê diariamente No nosso Jornal da Cidade Compromisso com a notícia Eu lembro Você pode acompanhar Na íntegra Esta edição Do programa Pelo Youtube Vá até o Youtube Da TV Cidade Farroupilha Localize o Jornal da Cidade E assista A edição de hoje Do noticioso Com todas as matérias E todas as reportagens No horário Que você tiver Disponibilidade Nós ficamos por aqui Muito obrigado A todos pelo prestígio Um forte abraço E até o nosso próximo Jornal da Cidade O telejornal Da TV Cidade Farroupilha